Um problema nesse projeto todo, que é o nome do projeto, Segunda Sem Carne. Na verdade, é um projeto de alimentação saudável, pelo menos um dia na semana nas escolas. O problema maior é que, assim, é um projeto a nível internacional. São mais de 35 países, inclusive aqui no estado de São Paulo. Hoje, as escolas estaduais, elas aplicam esse projeto Segunda Sem Carne, que na Segunda Visa, é colocar outro tipo de proteína no cardápio. Então, na verdade, está tendo um engano da população, do jeito que está sendo colocado. Na verdade, ninguém está querendo tirar a alimentação. Pelo contrário, a gente está querendo levar um prato mais saudável, mais elaborado, às segundas-feiras nas escolas. Houve essa distorção, as pessoas ficam falando que vão tirar a carne e muita criança vai para a escola. Com certeza, a gente sabe disso, que as crianças vão para a escola, muitas, para se alimentar. Às vezes, é a única alimentação que ela tem no dia. Às vezes, na casa dela, ela não tem condição de comer. E é essa a ideia, né? A HSI, que é um instituto, está vindo, que é um instituto internacional, justamente para trazer orientações, trazer as receitas, orientar, vem com o nutricionista. É um trabalho muito bacana, que é feito, e é feito a nível municipal. O que a gente sabe, o que ouve falar, né? Muita reclamação, as pessoas falando que quase não tem carne, que só tem salsicha, que só tem pão com geleia. Então, acontece. A prefeitura tem um cardápio pronto, e a prefeitura, ela tenta cumprir aquele cardápio. Às vezes, por motivo de entrega, de fornecimento, de suprimentos, dessa merenda, acaba atrasando. Então, existe, assim, acontece que semana não tem, só tem um tipo de alimento ou dois, tal. Mas isso é comum, isso acontece em todos os municípios. E muitos pais estão reclamando, ah, mas já não tem, e ainda vai tirar carne. Não, ninguém está tirando, está substituindo um alimento por cinco, seis, entendeu? Na verdade, é uma elaboração do prato e mostrar para as crianças que ela pode, sim, ter uma vida saudável. Porque a gente sabe que o consumo de carne, em excesso, pode causar problemas cardíacos, problemas com pressão, vários tipos de problemas de saúde, principalmente diabetes e obesidade. Então, o objetivo maior é tentar conscientizar a população, conscientizar essas crianças para eles crescerem saudáveis e sem esse tipo de problema com a sua saúde. Falta esse tipo de explicação para a população, Guilherme, para certificar que o projeto não é retirar a carne, mas sim dar opções da alimentação e também uma alimentação mais saudável para as crianças, no caso de que o senhor está propondo através desse projeto de lei? Não, na verdade, foi explicado o tempo todo, aqui no plenário foi explicado, nas matérias. O que acontece é o nome, o nome assusta um pouco, Segunda Sem Carne. E hoje em dia a gente sabe que na correria do dia a dia as pessoas acabam não clicando lá na matéria, não lê, acaba vendo ali o caput ali em cima, o texto em cima. Então, acaba tendo essa confusão de ideias e o nome é um pouco agressivo, Segunda Sem Carne, do projeto. O fato deveria ser chamado é alimentação saudável nas escolas. Não tem uma substituição, pelo contrário, com maior quantidade de alimentos e a partir daí, toda segunda-feira seria um prato mais elaborado, com um pouco mais de cuidado, com sabores diferentes, isso tudo para estimular a criança a comer legumes, vegetais, aos grãos, de uma forma um pouco mais saudável. O projeto teve pedido de vista. E aí o senhor até tinha que ir ambientalista, o pessoal estava acompanhando a votação desse projeto. Como o senhor viu o pedido de vista feito pelo vereador Didemar, que poderia ter sido aprovado no dia de hoje já? É, ele está no direito dele, qualquer legislador ele pode pedir, principalmente o primeiro, até hoje ninguém tinha feito pedido de vista o primeiro. Então ele está no direito dele, ele quer levantar mais algumas informações com relação à merenda oferecida na escola, essa é a alegação dele, ele quer ir logo também e averiguar com os outros vereadores. Então ele pediu mais uma semana para poder discutir o assunto. É um projeto bacana, pode ser que o momento hoje da nossa sociedade, essa crise, esse todo mundo um pouco mais aflorado, a crise financeira afeta a alimentação das pessoas, a gente sabe disso. Então pode ser que no momento esse projeto esteja causando esse ferimento pessoal, essa dor pessoal, as pessoas achando, ah, mas vai tirar carne, eu já não tenho carne em casa. Então pode ser sim que isso esteja causando esse movimento agora, um movimento negativo. Mas existe uma parcela muito grande da população que já acredita, que já acompanha, o Segundo a Sem Carne, inclusive tem um site que é segundasemcarne.com.br, ali você pode entender um pouco melhor dessa ideia que hoje roda o mundo. E tem muita gente apoiando, muita gente que acha legal sim já implantar isso, porque na verdade é um projeto autorizativo. A gente vota que ele vai na mão do prefeito, o prefeito vai colocar esse projeto, se quiser ele em ação, e para colocar ele em ação ele vai colocar os nutricionistas da prefeitura, todo mundo elaborando isso para ir com o maior cuidado possível, com o maior amor e o maior carinho para a população. O senhor pediu vista também no projeto do ciclofaixa do vereador, o Dier Demark. Foi uma retaliação? Não, na verdade, esse projeto existe uma linha contrária de inconstitucionalidade, como a gente está lidando com o trânsito, não poderia vir a partir do executivo, e eu só quero me certificar se isso mesmo é inconstitucional ou não, para a gente poder estar votando na próxima sessão.